Música Dimensão News conversa com o secretário da Zona Sul de Tramandaí, Adam Dávila, a respeito do que está sendo realizado pela Secretaria Municipal da Zona Sul naquela localidade. Principalmente na temporada de verão, onde os habitantes triplicam também na Zona Sul do município. Secretário, ótima tarde. Está sendo realizado na Zona Sul nesta temporada de verão. Boa tarde, meu amigo. É um prazer estar aqui com a equipe Dimensão. Nós estamos trabalhando bastante lá para melhorar a região. A região está crescendo cada vez mais na infraestrutura que a gente está proporcionando. E pelos trabalhos que nós estamos realizando em todo esse tempo de gestão na Secretaria da Zona Sul. Passarelas para a chegada daquele pessoal com deficiência à beira do mar foram colocadas na última semana também, secretário? Nós conseguimos colocar, adiantar ainda esse trabalho, botando três passarelas na região. Uma na Avenida Perimetral, em Tramandaí Sul. Uma na Avenida Curitiba, em Nova Tramandaí. A outra também na Avenida Ivo Schneider, em Oasis Sul. E conseguimos ainda viabilizar um pedacinho lá no Balneário Tiara Jú, onde precisam muitas pessoas para a sensibilidade na praia. Agora deve melhorar e muito, digamos assim, também as questões ali do bairro também de Oasis Sul, onde nós temos diversos veranistas também. O Tramandaí não deixou de ser aquele balneário para voltar a ser a capital das praias, mas com uma longa infraestrutura, a Secretaria da Zona Sul. Como é que está preparada para esse grande aporte, digamos assim, de veranistas que quase triplicou de uns anos para cá? Nós estamos muito contentes. Eu quero agradecer toda a minha equipe da Secretaria da Zona Sul, porque nós conseguimos dar viabilidade a esses veranistas que estão chegando. Hoje as principais avenidas estão todas limpas, cortadas a gramas, com pintura de meio fio, com estrutura. Nós estamos com a Avenida Veneza, no Balneário da Beira Mar. Nós estamos com a Avenida Perimetral, em Tramandaí Sul. A Avenida Curitiba, em Nova Tramandaí. A Avenida Ivo Schneider, em Oasis. A Avenida Jardim Atlântico, Jardim Atlântico. E a Avenida também, no Jardim do Éden, no Jardim do Éden. E a própria Avenida Principal de Tiaraju. Todas essas avenidas estão limpas, cortadas a gramas, com pinturas do meio fio. E os trabalhos estão continuando, né? Nós estamos realmente, assim, obstinados em melhorar a região. Pois essa região faz parte da capital das praias. E lá é uma região que traz o público, que faz com que as coisas aconteçam, né? E o governo Galto e Flavio estão fazendo isso aí. Estão fazendo as coisas acontecerem juntamente com a nossa Secretaria e a nossa equipe da Zona Sul. Telefone de contato da Secretaria para aquele contribuinte que desejar alguma solicitação de serviço, demanda, denúncia, até mesmo elogios. Nós temos aqui um telefone 3669-1221, né? À disposição para toda a comunidade, para toda a comunidade da Zona Sul, para toda a comunidade de Tramandaí. E a nossa Secretaria está com portas abertas para recebê-los, né? E receber elogios, receber as críticas, receber opiniões para que a nossa região melhore cada vez mais. Obrigado, secretário. Sucesso. Obrigado. Obrigado a toda a equipe. E agradeço mais uma vez a nossa equipe lá da Zona Sul, que está fazendo um ótimo trabalho em todos os setores. Muito obrigado. Muito bem. Este é o secretário Adam Dávila, da Zona Sul de Tramandaí, falando a respeito da infraestrutura que está sendo proporcionada aos veranistas na temporada de verão 2019. Com imagens de Luiz Gonçalves, edição de Ricardo Bueno, Juliano Mendoza.